Salve rapaziada do Sharpia, um minuto de silêncio, nosso amigo Felipe Luiz Mano Arpa, valeu? Nossos sentimentos e um minuto de silêncio em homenagem ao nosso amigo. Mantenha a folha aí. Mantenha a folha. Mantenha a folha. Foi isso? Foi. Feita mané, visão social de rua também a cultura está começando aqui mais um De Frente com Faca e o meu convidado de hoje é o Berra, meu amigo do centro. Fala, Monecão. Vamos começar aquele bate-papo, daqui a pouco pernilhando a pavuna e nós estamos lá. Isso aí, com certeza. Berra, como começou a sua arte, como começou a sua letra, como você começou a se envolver no mundo da abstenção? Então, essa letra aí tem pouco tempo. Minha letra era antiga, era estilo... Deixa eu mostrar ali para a galera ali, o início da letra do Berra. Aí, tropa, focaliza legal. Esse aí é o início do Berra. Hoje é aquela arte lá que eu vou mostrar para vocês de perto agora também. Fala, Berra. Então, fiquei bastante tempo parado, né? Aí, quando eu voltei, voltei escrevendo. Na verdade, não voltei nem botando a minha letra antiga, né? Voltei escrevendo porque, na verdade, eu não conseguia mais fazer essa minha caligrafia antiga. Aí, com o tempo, fui aprimorando e cheguei à caligrafia que eu estou agora. E hoje estou com essa caligrafia aí, que eu gosto pra caramba, acho até mais bonita do que a minha do passado, de quando eu comecei. Porra, fez a performance, melhorou, né? Isso, é, atualizei. Tá bonita mesmo, tá atualizada, tá bonita e, meu irmão, tá sendo vista, hein? Porra, tá acabando com o centro da cidade. Mas, conta aí, como é que começou o Berra? Que ano que foi esse, Berra? Então, o Berra mesmo, no Sharpie, conheci o Sharpie, foi pra 91, pra 92. 89 foi aquele bagulho de moleque, respeito de baile funk, né? Aí, colocava Berra por botar, mas não tinha aquela visão do Sharpie, não tinha aquela vontade de ser pichador, né? Aí, pichava de piloto, de exorgete, nuggete, ia, assim, ia, né? Pichava orelhão, mas não era aquela vontade que eu tenho hoje de pichar, né? Porque, 89, aí 91 pra 92, eu comecei, botei o meu primeiro nome de jet, que foi pro amigo lá da área, de Abnice, Que me amarrava nele, me espelhava nele, né? E, dali, fui, fiquei um ano, mais ou menos, depois parei, não dei mais atenção. Aí, tem 2016, meu falecido primo, me acendeu essa chama da pichação, né? Me trouxe de volta pro meio do Sharpie. E hoje, não consigo mais largar, é um vício que... Qual é o Sharpie do teu primo? Beice. Beice? É. Ele é do centro ali mesmo? Isso, isso, é do centro ali. Tacou os nomes também? Tacou, tacou bastante nome ali pelo centro ali, ó. A caligrafia dele bolada, linda demais. Galera, não queria interromper, mas já interrompendo, tô aqui com a participação especial do meu amigo Sun, que aqui... Feita, mané! Vamos que vamos, hein? Diretor de acesso. Tamo junto, rapaziada. Valeu? Tá acompanhando aqui, do lado, aqui. É o general presente. É, isso é parado. É, vem acompanhar, vem acompanhar um soldado aí, ó. Soldado de Sniper. Mas é isso, Berra. Aí você, teu primo, deu uma trava, né? Aí você continuou. Não, aí meu primo faleceu, né? Faleceu, né? Aí eu continuei em homenagem a ele e também por ter voltado o vício de novo, né? Aquela adrenalina e tô aí. Aí é aquele negócio, né? O Sharpie, você tenta se afastar dele, né? Tu sai do Sharpie, mas o Sharpie não sai de você. Então não tem... Te procura, bate na sua bola. Pichador não para, né? Pichador dá um tempo. E hoje eu tô aí, devagarzinho, vou largando os nomes em perdida aí. Bom, mas tu tá largando muito nome, cara. Porra, esses perdidinho teu aí, a galera já tá ficando doida por vocês. É praticamente um trio, né? Que é Berra, Billy e o Tana, né? Isso, isso. Certo, vocês, porra, então fizeram um trio, porra, que quando fala um agora vai ter que falar nos três, meu irmão. É, então, começamos a trinca. Era Berra, Marcelo e Beice. Porra, Marcelo, quero falar do Marcelo daqui a pouco. Berra, Marcelo e Beice. Aí meu primo Beice veio a falecer, ficou eu e o Marcelo na dupla. Foi quando o Billy veio fechar, pediu pra fechar com a gente, né? Aí formamos a trinca de ouro. Berra, Billy e Marcelo. Aí ficamos bastante tempo juntos. Depois o Marcelo deu uma parada e veio o nosso amigo, o vovô Tana. Aí ficamos, demos prosseguimento, né? Os três juntos. Billy, Berra e Tana. E agora minha dupla é o Manu Poc. Berra e Poc. Isso aí, agora estamos na pista aí. Vai, eu vou no centro, passo no centro ali. Eu vejo vocês que fizeram um trabalho maneiro mesmo. Um trabalho justo. E essa galera boa aí que tu falou aí, só citou o maluco, porra. Que sabe onde colocar, meu irmão. Pode crer. O nome de vocês é o seguinte, chegou no bairro B, mas... B, porque é uma... Tem que dizer, eu falo, tem que saber pichar. Você que fala isso aqui, pichadão, tem que ter visão, meu irmão. Isso aí tem que ter visão. A visão é tudo na pichação, né? Às vezes tu não precisa se botar um destaque alto. Não é a altura que destaca o pichador. O que destaca o pichador é saber pichar, meu irmão. É o local que é a visão. É a visão social, como tu parla. É isso aí, a visão social, meu irmão. A visão nossa, a nossa visão, né? Pode crer. Pô, isso é muito importante, cara. E confesso pra vocês aí que dessa galera aí que... Que eu tô acompanhando agora... É... Galera, assim, não é nova, né? Porque o Tana não é novo, o Billy não é novo, porra. Eu usaco o nome do Billy já há um tempo. Já há bastante tempo. Eu disse que eu tenho um jornal do Billy aí que eu dei pro Sarda. Porra, eu não me arrependo. Eu não vou falar essa palavra, não me arrependo. Mas hoje eu tenho um quadro aqui no meu canal. Fala sobre jornais do passado, porra. Eu passei o jornal todo pro amigo, então... Eu pude contar só a minha história. Mas hoje a história é a sua. Desculpa, galera. Eu vou sempre pedir desculpa. Porque tomei uma trava ontem de novo do amigo. Faca, tu fala demais. Porra, verdão, galera. Porque eu também sou o bichador e minha história ainda não foi contada toda. Então, às vezes, sempre sai um pedacinho dela em cada convidado meu. Então, eu peço pra vocês sempre acompanhar a minha história. E vocês sempre vão ouvir. Sempre me acompanhar, mas entrevistados, vocês vão sempre ouvir pelo menos 1% da minha história. Tomara que hoje não esteja. Mas se ele falar algum lugar que eu passei, aí é onde vem uma reflexão. Mas, Berra, aí veio esse trio, né? Você não formou dupla, você formou trio, né? Isso, isso. Trio parada dura, né? Você pegar pra um tem três, tem dois. Um vai, o outro liga. Os caras rodou. É mais ou menos assim, né? E, Berra, como foi que veio o convite pra tu entrar na família dos acessos? Então, eu era da Diferente, né? A família é Diferente. Pô, sou muito grato aos amigos de lá. O Ala, né? Os amigos de lá que me receberam com o maior carinho. Tem muitos amigos lá dentro mesmo. E comecei ali na Diferente. Aí, um belo dia, estive presente no evento do acesso, né? No evento do acesso, ao qual eu tava pra viajar e passei lá pra dar um abraço dos amigos, a convite do sulcão, né? E, ali, fomos conversando, né? Aconteceu algo que me deixou chateado, né? Ao qual eu me desliguei da Diferente, da Família Diferente, né? E, com o tempo, logo recebi o convite do nosso General Sincão, que eu vou dar esses acessos. E, hoje, eu tô aí. Tenho orgulho de estar nessa Família. É uma Família que, assim como a Diferente, me abraçou e tô meio dos bravos, né? Me amarro em significado. Me amarro em significado. Tá aí um significado que, porra, mexe comigo mesmo. Porque a gente vive nos acessos, meu irmão. É isso aí, porra. O fichador gosta de acesso. E é mais ou menos isso aí. Parabéns pra esse filho lá. Bem bolado, né? O nome de acesso foi uma coisa bem bolada, né? É a sigra. Eu falo que a sigra também fala assunto. Acessos é vida, né? Porque o latim apareceu só um pouquinho. Desculpa, galera. Acessos é vida, irmão. Tu tá na rua, tu tá nos acessos. Então, tu tá na rua, tu tá fazendo alguma coisa, irmão. Tá ganhando dinheiro, tá dando teu rolé. Tá vivendo, irmão. Né? Tem muitas pessoas que queriam estar andando, que queriam estar na rua, que queriam estar nos acessos, que queriam estar fazendo alguma coisa. E, porra, não tem condições. Então, acessos é vida, acessos é raiz. É, porra, meu irmão. É mais do que uma família. É amizade pura e verdadeira. Humildade e pureza. Peita, Mané. Os acessos. Os acessos é diretoria. Não tem jeito. Ô, Berra, eu vi o nome de vocês lá pro lado, lá da BR-40, lá de Caxias. Você foi pra lá quem lá? Que foi aquela tropa que foi pra cá? Então, aquele rolé ali, tava um monte dos acessos também, né? O amigo Kappa, o amigo Style, eu, Billy, e agora não me recordo. Era eu, Billy, Kappa, Style, e não me recordo qual era o outro. Tinha mais um presente. E fomos pra lá, convite dos amigos, fazendo aquela conexão, né? Rio e do outro lado da ponte. Fomos que fomos. É, que esses outros amigos aí são de São Gonçalo, lá de Niterói, né? De Itaboraí, é, daquelas áreas lá. É Style? Style e Kappa. Os dois em casa. Também são da família dos acessos, é. É, eu vejo, eu acompanho essa galera aí, acompanho o nome deles aí. Eu tava no grupo dos acessos uma época aí, pude sacar o nome deles, não só no grupo, né? Nas paredes também, né? Com certeza, picharam muito e picham muito. Nas paredes é maneiro também, é um símbolo, né? Isso aí, exatamente. Maneiro, maneiro. Eu vejo sim. Porra, ô, 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 Berra. Hoje a gente não tá num dia muito, é, agradável, porra, pro mundo do Sharpie, não, né? Mas a gente, a vida continua e estamos aí, batendo esse papo. Tanto que hoje tem reunião da Pavuna. É, e a gente vai pedir, né, porque o amigo tá sempre, porra, no alerta com tudo na vida, né? Com tudo, né? Seja na rua, andando a pé, de carro, de moto, pichando. A galera tem que estar na atividade de tudo, meu irmão. Alerta, seguro com Deus é o mais importante, certo? Porque se não tiver uma fé em Deus, literalmente, uma convicção com Ele, porra, a gente fica abandonado. Verdade, verdade. Porra, e o ser humano, nós, pichador, tem que ter essa convicção aí que Deus tá nos olhando e nós temos que ter mesmo e acreditar nele pra orar por nós e proteger nós em todos os lugares. Seja de carro, moto, a pé. Me deu vontade de falar isso agora e, sei lá, foi isso. Berra, fala você, Berra. Então. Deixa eu falar não, Berra. Concluindo aí, dando o prosseguimento que você acabou de comentar. Então, o chapi, pra nós, é gostoso, é uma adrenalina, né? É um divertimento, é um passatempo, é um tiro de estresse, né? Pelo menos assim eu vejo o chapi pra mim. Verdade. Né? Verdade. Só que, pra nós é isso. Mas pra quem tá sofrendo o nosso vandalismo, na sua casa, na sua loja ou coisas assim, é crime, né? Então, é o que você falou. Nós temos que ter muita atividade, né? Muita atenção, porque a maldade tá aí. Então, se a gente não tiver atividade, não tiver atenção, a gente vai sofrer as consequências, né? É, e um pouco mais de respeito, né? Agora, né? Porque, é o que eu falo, a geração é só outra, né? Pois é, é só outra. Então, eu acho que hoje eu vou ser batendo essa tecla. Não vale a pena pular um muro de grade, cheio de espeto, pra botar um nome numa casa que é de pedra. É pedra. Quantos amigos já foram? Porra. Quantos já foram, né? É chato, é triste, né? E é o que você tá falando. Pô, a gente sofre tanta covardia, e eu até, até, no meu jeito de pensar, Pô, a rapaziada, eu acho, no meu jeito de pensar, a rapaziada do charpite tinha que ser mais unida. Porra, né? Entendeu? Porque fica um criticando o outro, um malhando o outro, entendeu? Um falando mal do outro. Erros acontecem. Todos nós estamos sujeitos a erro. Quem nunca errou, né? Pra ficar tacando pedra no telhado do outro. Isso aí. Né, pô? Então, todos nós já erramos. Errar é humano. Então, agora, tu, se manter no erro, aí já é burrice, entendeu? Então, nada que, por uma ideia, não venha amenizar o erro do outro amigo, certo? E, fala pros amigos aí que estão começando agora, que um dia eu fui igual vocês. O palha de hoje pode ser o brabo de amanhã. Não que eu me coloque o brabo, né? Mas, hoje, eu sou bastante conhecido, né? Porque, quando eu comecei, fui julgado, fui humilhado, esculachado, me chamado de palha, me desprezavam e tudo, né? Mas, você sendo humilde, certo? Você fazendo o teu, sem pisar em ninguém, sabendo pichar, né? Na humildade, chegar na humildade, você vai longe. Esse aí é o meu alô pra galera que tá começando agora. É isso aí, Berra. Berra, eu tô dando uma olhadinha aqui. Berra, tu tirou da onde? Berra. Se você me falou, eu esqueci, deu branco. Então, Berra é quando eu era menor, lá perto de casa, existia um micro-ônibus com o nome de Cadritinho. Então, quando eu era pequeno, eu não podia ver aquele micro-ônibus, eu com a minha mãe, eu começava a gritar que queria ir naquele micro-ônibus. Então, os amigos do meu tio me colocaram o apelido de Berra, porque eu berrava muito, ficava no Cadritinho, né? Daquele micro-ônibus. Aí, dali, que chegou o apelido de Berra. Ah, tá, boa. Então, Berra, minha marca, é o meu apelido mesmo. Tá aí, galera, aí o significado, entendeu? Eu falo, o canal é pra isso. A gente mostrou o fundamento, o fundamento da história do cara também. Não é só a história de pichador, porque atrás de um pichador tem um pai de família. E tá aí. Esse aí é o porquê. O nome dele é o Berra. E, Berra, hoje você tá participando de uma sigra nova. Uma sigra da Baixada. Uma sigra de uns malucos aí que tão botando pra fuder. Certo. Os moleque bons, porra. Os moleque maneiros, toim. O mano... O mano esdó. O alto. E o EPT também, né? MCPT. Tem uma galera maneira aí. Tem uns três, quatro que eu conheço particularmente, pessoalmente. Outra galera eu não conheço. Mas fala aí, como é que surgiu a EV na tua vida? Então, a minha sigra que eu assinava, a última, antes da EV, era a CAIS. Aí comecei... Como eu faço dupla com o amigo Pog e ele assina a EV, comecei a ir para as resenhas da EV. Aí comecei a chegar junto com os amigos lá. Os amigos me abraçaram também. Os amigos bons, os amigos legais. E eu vi que era uma sigra que estava começando, estava crescendo muito. e recebi o convite para fazer parte dessa sigla aí. Então, como eu já gostava dos amigos, eu gosto do significado da sigla. Me faz ser moleque de novo. Estou aí hoje assinando a EV aí, eterno vagabundo, com os amigos da Baixada aí, representando aí. E vamos que vamos. Porra, maneiro, cara. Maneiro. Só fiquei um pouco sentindo que, porra, o brabo lá da CAIS lá também é um amigão nosso. Não vai deixar de ser nosso amigo. Não, jamais. Porra, nosso amigo só lá. Porra, todo respeito, máximo respeito ao solá é o convite do amigo. Isso aí é outro também que, porra... Máximo respeito ao solá, porra. Gosto dele de graça. Não é só meu amigo do Chapi, como é meu amigo pessoal. Eu gosto de ficar caralho. Fico bom, fico bom. Ele é muito bom, mano. Gente boa. Muito bom. Que não é perfeito, né? Um abraço ao ar. Não é perfeito porque nenhum de nós é perfeito, mas... Toma aí. Falou, cabelinho. Vila, continua, né? É isso aí. Mas ele é muito bravo. Muito bravo. Andou muito e como pessoa, sem comentário. Verdade, pô. Tem sua história. Tem sua história. O cara tirou a camisa do corpo dele assim, né? Por isso que eu falo se ele é sangue bom, não. Sabe que... Todo mundo que conhece ele sabe que não é. Pode crer. Mas você marcou pra mim, meu irmão. A camisa tá aí. Na mídia quase todo dia. 07. Tira o meu chapéu pra ele. Tira o meu chapéu. Meu camisão 07. Presente do Solar. Tenho vergonha de falar não. Obrigado. Também tô com o presente do Nuno aqui. Valeu, Nuno. Sou muito grato por ele. Por ter deixado as minhas. Aquela camisa 07 que eu tenho que o Solar me deu, meu irmão. E marcou. O cara tirou do corpo e... Falei, vai ficar sem camisa, ele? Vou. Isso aqui é pra tu, meu irmão. É tua. Porra. E aqui também tô com o presente do Sung aqui, ó. Porra. É os acessos, porra. Não entendi. Diretoria. É nóis, ô mané. Valeu, meu irmão. Ô, Berra. Fala um terror que você passou aí no mundo do Sharpie aí. Uma rodada meio esquisita que você vai lembrar, mas você nem gostaria de lembrar. Já passei duas. Duas bravas mesmo. Que uma foi lá no Estácio, né? Quando eu moro numa área com facções diferentes, Estava aí o meu falecido primo pichando. Rodamos com o Perdoz lá. E o... O Perdoz pediu que a gente escolhesse. Subir o morro, Tomar um tiro no joelho Ou ser preso, né? Então escolhemos A melhor, que era ser preso, né? E... Estava na mão dele, na mira da arma dele, Uma 4-5, Diga-se de passagem. Ele apontando pra gente. E ele querendo saber de onde a gente era. Não, não, não. Quando a gente negando, né? De onde a gente era. Que a gente não queria até então. Porque a gente sabia que estava numa área de facção diferente. Então não queria falar de onde era. E aí só comentava. Pô, a gente mora ali, mora ali, mora ali, mora ali. E vimos que o cara estava ficando estressado. E... Acabamos relatando pra ele que a gente morava no centro. Quando falamos que a gente morava no centro, Ele... Automaticamente já ligou pros caras, Querendo levar nós pra subir o morro. Facção diferente de onde você morava. E a nossa sorte, que um amigo dele, Chegou na hora, E ficou na frente dele, Segurou ele, Mandou a gente entrar no carro, Quando a gente saiu de carro, Ele já veio atrás. Mas conseguiu dar perdido nele. Foi... Deu tudo certo. E a outra... É... É... Fala aí, conta aí, conta aí. A outra foi eu, Leque Bilitana, Lá perto do Tem Tudo, De Madureira, Rodamos também pros... Pedros lá, Né? Os caras que... Falaram, ameaçaram a gente, Que ia botar a gente dentro do carro, Levar pro morro do fubá, E matar a gente queimado lá dentro do carro. Aí, mais uma vez, Deus tava no comando, Com o amigo do cara, Entrou na frente dele, Mandou que a gente saísse fora. Essa daí foi uma das piores. Então, eu ia falar sobre o centro ali, Tô ali no centro, Em que mediação mais ou menos ali? Pro lado do rico ali, Rico comprido? No Estácio. Do lado da quadra da Estácio mesmo. Então, ali é Rico Prido, né? Não, ali é Estácio. Tem Turana, tem Turana, Não, perto do hospital ali, Da polícia ali. Qual o nome daqueles morros que tem ali? Ali tem... Ali o morro que tem ali, Ele tem os morros que tem uma vista ali, São Carlos, né? O mais perto ali é o São Carlos. São Carlos? É Mineira. Rodei lá no Rio Comprido, né? É Mineira, perto da Laite, ali. Isso. Eu rodei lá com o Tocha, É onde entra aquele minutinho da minha história. Eu rodei ali com o Tocha, No Rio Comprido, Lá no final, Que tem uma praça, A esquerda tinha um ponto final. É que tinha tijolinho vermelho. Eu passei contigo, Falei, porra, Eu fiquei nessa praça aqui. Eles também quis botar a gente Para subir o morro lá, Correndo. Quando eu rodei com o Tocha lá. Eles pegaram nós, Botou dentro do carro, Aí falou, Ó, a gente vai levar vocês ali, Vocês vão subir o morro. Falei, por quê? Subir o morro por quê? Ele falou, Você vai subir o morro, A gente tá mandando, A gente vai subir o morro, Não, não. Aí quando a gente foi descer do carro para lá, Acho que ele falou, Ó, vocês sobem esse morro aí. Eu olhando o carro, Eu já falava que eu não ia subir o morro. Aí quando eu desci do carro, Meu irmão, Ele aplicou aquela latada na minha cabeça, Meu irmão. Uau! Porra, eu tirei. Isso que eu tirei, meu irmão, Que o Tocha saiu, E desse aqui eu não vou errar, não. Aí, pof, Deu uma latada na cabeça do Tocha, Aí abriu. Ele, embora só do morro, Falei, não vou não. Eu abracei o Tocha, Vim andando ao contrário. Vou levar o maluco para o hospital mesmo. Não vou subir, não. Aí eles viram, Sangrando pra caralho, Tá ligado? Começou a sujar o chão, Pum, pum, pum. Entrava no carro e foi embora. Eu fui vir com o Tocha Para aquela pracinha lá. Praca circumprida. Onde eles rodaram? Foi onde o Binho estava apagando o nome do vidrinho, Que tem a foto do jornal. É isso aí, é isso aí, é isso aí mesmo. Ali mesmo que vocês rodaram. Foi, foi. Perto da caminha. Aí, o cara de estado, A gente estava sendo filmado. Ele não pegou a gente pichando, não. A gente pegamos, Fomos pegando de marrom. Você lembra de marrom, pô? Faz que tosse de marrom. Fomos pegando. Começamos ali na Leopoldina, Pegamos aquela primeira pilar da Leopoldina, Pegamos ali no ponto onde tu trabalha, A esquina da Leopoldina, Que é assim de pé a pé. E entramos. Fomos embora. Fomos pra lá, Pô, pra entrada lá do vidrinho. Da do vidrinho. Fomos pra lá, Pegando de marrom, mano. Porra, coralite, Tinta pra caralho. A tinta não acaba. Uma lata, A tinta não acaba. Pra você ver. Meu irmão, Ele enquadrou e falou, ó. Eu falei, Cara, a gente não está puxando, Não, dispensando a tinta. Pô, meu irmão, Você não está puxando, não? Aí, botar ali na viatura, E passou lá na pastilha, mané. Porra, A pastilha é marrom, De ombrada, aí. Enxerir a tinta, aí. Porra, Nosso nome brilhando na pastilha, Assim, lindão, mané. O caralho, mané. Ainda tem um nome desse de marrom, Até hoje. É num granito, assim, Num baixo, assim. Não sei onde é lá. Sei que a foto chegou aí, pô. De marrom. Só meu nome. O Tocha não apareceu, não. E isso foi que ano? 93. Aí, pra você ver, Naquela época já era bravo. Agora está mais, porque, Né? Se espalharam várias facções aí, né? Isso, isso. E... E o... Está mais violento, né? A verdade é essa. O Rio está mais violento Do que naquela época, né? Qualquer coisinha querem matar, Troco de nada. Qualquer coisinha é motivo para matar, né? É, porra. Então, é muita atividade na pista mesmo. E a sua modalidade, Uberma? Fala pra mim. Então. Qual é o jeito que tu gosta de chapéu? Já estou coroinha, né? Quatro e meia. Então, meu vício, Minha modalidade é a escada. Escadão? Tem outro. Minha barra é na escada. Tem jeito. Porra. Quer me chamar pra pichar, Vamos de escada. Porra, melhor. Não que eu não piche no baixo. Mas, eu curto mais a escada, né? Minha modalidade preferida. Porra, eu voltei pichando aí, Não pichei de escada porque não tinha. Mas, no finalzinho, Ainda tem umas constadas com o bruxo ainda. Deu pra mim subir nas caixas. Deu pro general também, pro Marcelo. É, é. Tem uma história, tem uma história, né? Eu queria falar do Marcelo, cara. Eu posso estar enganado sobre o nome dele. Mas, pô, galera. Marcelo é uma pichação. Marcelo não é um nome. Marcelo, só o nome, Marcelo. Tem um Marcelo, moleque, é brabo, meu irmão. Porque muitas pessoas não ligam à pichação. Muitas que eu falo que, de repente, a minha geração, Alguma outra geração aí, de repente, estou enganado com o nome do amigo. Porra, mas eu vejo muito, meu irmão. Vejo muito o nome desse maluco. Tive a oportunidade de pichar com ele. E eu fico nessa dúvida. Porra, será que Deus saca que nem eu estou sacando? Porra. Marcelo, meu irmão. Sigla do Marcelo. Ih, rapaz. Sigla do Marcelo é irreverente. Irreverente. Marcelo irreverente. Família dos acessos. Porra, menor bom, meu irmão. Saiu eu, Marcelo, Jacques e Sunke. Só não vou contar a história agora. Vou esperar o Jacques aqui para contar essa história aqui, meu irmão. Porra, aí o dia dá rodada. Mas é um maluco brabo. Brabo. Eu conheci. Tivei honra de botar nome com ele, de rodar com ele. E está explodindo. De disposição. De disposição. Chamo ele de pitbull voador. Pô, eu falava com o Scanner, conversando com o Scanner, ele me cutuvelava assim. Corre, mano. Corre, mano. Eu tranquilo, irmão. Ih, não dá rodada, não. Porra, sou motorista. Tranquilo, meu irmão. Está corrido. Porra, eu vou ficar aí mesmo, morou, meu irmão. Estou devendo várias bagulhas. Mas você acorda, está falando besteira. Vou ficar aí mesmo, meu irmão. Não tem jeito. Não vou para casa hoje. Vou comer a marroca das filhas. Vou comer a brilhosa. Aí ele ficando nervoso. Eu já levando natural, né? Que ia ficar agarrado, pá. Não tinha jeito. Não vai ficar acostumado, meu irmão. Eu falei, está tranquilo, meu. Eu vou comer essa marroca mesmo. Vou comer a brilhosa daí hoje. E qual é, meu irmão? Para com isso. Já é, mano. Afinal das contas, vai o faca aí mesmo. Eu vou pegar essa escada de volta, amor. Vamos pegar a escada e vamos tirar foto. Foi lá. Foi lá, trouxe a escada. Vamos tirar foto. Galera, porra, vamos sair. Porra, é, meu irmão. É o que eu falo. O Charpi, isso é loucura. É, porque o que mata... Todo mundo tem uma história para contar. É, tem que tirar foto mesmo. Tem que filmar mesmo. Quando você estiver em atividade aí, pegando umas paradinhas maneiras. Se não puder filmar, tira uma foto depois. Pode ver. Porque o nome apaga, a tinta sombra, mas a amizade tem que ser, tem que ser para sempre. Nem todas ficam para sempre, mas a prioridade do ser humano tem que ser. E a história, ela se resume a isso, né? A história do Charpi, ela se resume a amizade. Isso. Às vezes, tu não tem muito nome, não é muito conhecido, mas a sua pessoa, a sua humildade, né? O seu respeito, né? No meio do Charpi, isso aí te eleva muito as alturas e ia ser muito conhecido, né? Porra, é muito maneiro, meu irmão. Muito maneiro. Eu, sempre que dá para mim aí, eu participo aí de uma resenha, de uma reunião a mais, meu irmão, não me escondo, entendeu? Eu também, eu gosto muito. Não fico essa de, ah, eu não vou em reunião, não, não vou em reunião, eu não vou. Eu vejo nenhum criticando, até quem pega nome, mano. Porra, o cara fala assim, uma frase, ó. Maluco, nunca peguei nome em reunião, não. Eu não chego na reunião, nunca peguei nome em reunião, não. Porra, meu irmão. Eu já era brabo, mano, eu já era brabo. É aí, no mundo do Charpi aí, meu irmão. Eu estava com a minha agendinha amarela, aquela lista lá do canto, ó, pedindo para os amigos assinar, meu irmão. E detalhe, eu não perguntava o que o cara pichava antes, não. Eu mandava ele assinar. Assina aí, meu irmão. Certo? Porra, só que eu tive um privilégio, meu irmão, de na época que eu pichava, olha lá, os caras que estavam na minha lista, olha lá. Sagão, leme, ranes, a folha amarela. Porra, não tem jeito, né? Porra, tive essa amorra, o privilégio de o Tânio chegar assim. Qual é, mané? Deixa eu assinar teu caderno aí. Qual foi, Russão? Porra, assina então, mané. Porra, olhando para ele, boladão, assim, ele que nem desse meu... Eu é o Tânio, meu caralho. E o Gugu também chegou daquele jeitão, casaco, pele de carneiro também, com a cabelão assim, pum, pum. Eu, qual foi, mano? Deixa eu assinar tua agenda. Eu falei, assina aí, meu irmão. Ele foi, assinou, pum, Gugu. Eu, caralho. Aí, pum, botou CV, eu, porra. Aí, não, meu irmão, aí tu vai me quebrar. Aí, fui, puxei uma perna no V dele, ficou N. Aí, tá CN. Quem tem essa assinatura aí sabe do que eu tô falando. E assim foi, meu irmão. Peguei muito nome, satisfatório pegar nome, sim. Insatisfatório ir para a reunião, sim. Que pena que acabou a reunião boa do jeito que era. Minha mãe pegar nome, eu também não escolho a quem eu vou pegar não, filho. Pra mim, tá na rua, é pichador, irmão. Tem que assinar minha folha. Se assinar, eu agradeço, que é uma honra pegar o nome de qualquer um. Seja famoso ou não, pequeno ou grande, pra mim é pichador, tá na rua. Hoje ele pode ser o pequeno, amanhã ele vai ser o grande do Chapi. É isso aí, é isso aí. Nessa aí brincadeira, ele tinha pintado, não? Hã? Nessa aí brincadeira, tinha pintado, não? Foi pintado, não? Eu rodei uma na Tijuca. Eu tava com uma camisa da Ultras do Atlético Paranaense. Era uma caveira. Eu rodei eu e o meu amigo da época, que era minha dupla, amigo Batata e um outro amigo. Rodando pros P2, lá na praça São Francisco Xavier, na Tijuca. Perto da igreja. Pô, quando o cara viu a minha camisa, o cara falou, meu irmão, tu é do diabo? Não, que isso, senhor. Tu é do comando vermelho? Falei, pô, não, que isso, senhor. Pô, eu sou picho mesmo, porque meu pai, pô, ele chega em casa bêbado, fica batendo na minha mãe e tal. Contei uma história, né? Um miguezinho. Pô, o cara mandou arriar a calça. Sem vergonha nenhuma eu vou falar, irmão. Mandou arriar a calça e cada banda da minha bunda, ele botou CV e nas minhas costas. Falou, ó, vai embora. Fui embora todo pichado, botei a calça, a camisa, todo pichado, CV na bunda e nas costas. Essa foi a rodada que me pintaram por hoje. É engraçado, né, pô? Isso é menos mal, né, do que a gente sofrer um ato de covardia, né? Pois é. Se fosse pra escolher, eu prefiro ser pichado. Isso aí, pô. É o que eu tô sempre batendo essa tecla aqui, meu irmão. Mas a minha escolha é a maior mesmo, é que eu consiga puxar e deduzir. Esculacha, quer esculacha? Tá com vontade de esculacha, mas sem violência. Onde que ele é? Sem violência, pinta o cara, porra. Manda ele assinar, manda ele pintar. Vai comprar uma tinta, vai pegar gasolina e vai limpar essa porra. Ó, arruma uma tinta aí e tu vai limpar. Mas aí o cara não vai arrumar, não tem onde arrumar. Ou manda assinar, meu irmão. Mas torturar não, meu irmão. Pinta o cara, bota um CV na bunda dele, ADA, terceiro, milícia, PM. Faz o que quiser, meu irmão, mas escolacha pichador não, não milha não. Porque amanhã o teu filho também pode ser um pichador. Entendeu? E é mais ou menos isso aí. É, porra é foda. Pichação é foda também. Também é foda. Os caras saem pra pichar a casa dos outros, não é foda. Mas isso daí faz parte do... Não só do... É o vício, né? Do Rio de Janeiro, né? Todo mundo tem o vício, né? Todo mundo tem o vício da droga, tem o vício da cachaça, né? E tem o nosso vício que é a pichação, que a gente gosta muito. A gente sabe que tá errado. Tem o vício da grana, né? Tem o vício da grana. Também, é, pô. A gente sabe que tá errado, né, pô? Fazer isso na casa dos outros. A pessoa gasta o dinheiro, né? Pô, pra pintar e a gente vai lá e... Né? Faz essas... Mas também, não me interrompendo, mas eu acho mais inacreditável, mais inaceitável, né? Por exemplo, tem uns policiais aí, uns caras aí, que é justiceiro, caralho. Né? Máximo respeito a cada um, escolhe da vida o que quiser. Mas, às vezes, ele te pega pichando, quer te agredir, quer matar o cara. Pô, meu irmão, tô pintando a parede. Se alguém pintar, apagou, resolveu. Aí tu vai agredir uma pessoa, por exemplo, quebra um dente. É por aí da vida, irmão. Tu mata uma pessoa, uma parada que não tem... Pô, o cara se acha certo, ele te acha errado. Mas ele tá fazendo a coisa muito pior. Agredindo uma pessoa ou fazendo mal a uma pessoa, né? Aí é o seguinte, meu irmão. Você é um pichador, mas se você tá sendo filmado matando um pichador, meu irmão, você vai pra mídia, você vai ser... Vai tá sendo visto e vai assinar, meu irmão. E, porra, eu acho que não vale a pena ficar 20 anos preso por ter tirado a vida de um ser humano, entendeu? Porra, porque a liberdade não tem preço, meu irmão. Não tem preço. Ainda mais ser humano que não tá oferecendo perigo a ninguém, né? Qual é o sonho do preso? Fala pra mim, vocês. Qual é o sonho do preso? Ah, tá, valeu. É mais ou menos isso aí, meu irmão. É... Qual foi a parada mais pica que você gostou de pegar e que tu falou? É isso aí, meu irmão. Então vai ficar na foto, vai ficar no vídeo. E é a melhor parada minha. Ah, teve muitas coisas boas que eu peguei. Mas uma que eu peguei que eu gostei muito foi um mármore lá na... da Tijuca. Eu, Marcelo e Billy pegamos dos dois lados de azul. Aquele mármore ali é relíquia demais. Aquele é bonitão. Aquele ali... Aquele ali, meu irmão. E vou te falar que... Se não ocorrer o imprevisto, aquele impossível que tu ficar bolado, aquilo ali vai ficar muitos anos ali, irmão. Pô, eu não vi não. É muito relíquia. É muito relíquia. É muito relíquia. É do Santo Adé, meu irmão. Eu quero ver. É do Santo Adé, pô. Não tem atrasão de espera. Sim, sim, sim. Tem um pouco do Brasil, não tem? Que é de esquina ali. Já pegaram também, que apagou. Não me lembro quem foi. E tem o outro de trás, que é um mármorezão ali. Porra, eu sei que aqui é a principal. Praça São Espeno. Aqui é a praça. Aqui tá a principal. Aqui é a principal. Aqui é a praça. Dentro da praça tem um mármore aqui que joga... Não, ali era o Shop 45. Que é o mármore ali que joga... Não, esse daí era o mármore de frente que era a reunião de Corbis. Na São Espeno. Pegaram eles ali acontecendo a reunião. É, eu lembro dessa parada. Estupar, que o mármore... Corri lá atrás, meu irmão. Porra, aí já tava cheio de segurança. Filha da puta, subiram aí, mané. Tu tava lá? Eu tava na reunião, pô. O mármore tava pegando. Eu fui lá atrás pra subir também. Caralho, mané. Aí já tava o segurança lá, aguardando eles descer, pô. Certo. Caralho, os mármore passaram aqui, mano. Subiram aqui, mano. Aí deram a volta, eles pegando lá à frente. Eu tô nervoso, mano. Poxa, tá nervoso mesmo, mano. Muito maneiro. Caralho, maior panela. Eu senti aquela parada também, meu irmão. Caralho. Aí pegaram, pô. A reunião foi... Foi até aquilo ali que acabou a reunião da Seus Pernas. Foi aquilo ali. E um mercadinho que tinha na General Roca. No Subida do Salgueiro. A gente entrava naquele mercado lá, meu irmão. Caralho, meu irmão. Era foda. Era hora do recreio, né? É, já abusaram, meu irmão. Já abusavam, entendeu? A reunião da Seus Pernas era maneiro, pô. E aí o Willi Duda do Borel brotava lá, pô. Porra, eu acabava a subir pro Salgueiro com cola. Porra, a reunião da Seus Pernas era muito boa. Minha mãe trabalhava na General Roca, num prédio lá, porra. Eu peguei a nossa maneira da Tijuca ali, né? Muito boa. Pô, a Tijuca também. Tinha que pegar uma parada maneira lá pra me sentir satisfeito. Ah, é? Eu não peguei topo lá, mas eu peguei uma marquise como se fosse um topo, né? Aquela de esquina lá que vai pra garagem da Cometa, da Aviação Cometa. É, aqui vai pra usina. E aqui acho que vai pra essa garagem aí. Andaraí, pá, cai pra cá. Ah, tô ligado. Pera pra Andaraí, então. Aquela de esquina, assim, porra. Aquela marquise ali pra mim foi que nem um beral, né? Porra. Eu já nelei, né? Não é uma marquise. Eu já nelei. Eu não lembro. Acho que pegou uma pastinha amarela também na Barão de Mesquita. Peguei indo pra usina, peguei mais umas quatro. Acho que foi você. Brevemente, galera. Já mostrei aí minhas fotos que eu tenho guardado. Mostrei os jornais. Brevemente vou mostrar uma lista aí da época. Essa lista é da época, né? Lista feita agora. Acho que vai ser maneiro pra quem gosta. Ver a lista dos caras que saíram todinho comigo na época. Quantas vezes ele saiu. O que tinta foi. E o que a gente pegou naquele dia. Tem tudo guardado ali. Porra, muita coisa. Mendoza todinha. E em breve aí eu vou poder contar pra vocês aí, se Deus quiser. Berra. Fala o Fafa. Berra. Quer falar com ele? Fala, pode falar. Não, não. Vamos lá. Aqui tu pode falar ao vivo com o cara. Vamos lá. É até uma reserva mais. Amigo, Fafa. Depois daí. Aqui tu é uma reserva mais. É uma reserva mais. Bota no VivaVoz aí. Já ligou, já ligou. Deixa eu ver. Bota no VivaVoz. Talvez a gente conversamos com o grilo aqui na ao vivo. Tipo assim, liga pro seu. Fala, meu amigo Fafa. Liga pro seu. Você quer ver pra falar. Pô, não quis me atender não, né? Tranquilo, pode falar. Tô aqui no podcast do Amigo Faca. Ao vivo. Tá ao vivo, hein? Tu tá ao vivo, hein? Pode falar que tá ao vivo com a galera aqui, hein? Valeu, moleque, ó. Tu tá me devendo uma visita aqui, hein? Você e o Dungeon, hein? Valeu, Fafa. É o sonho. Aí, galera. Pra que é assim, ó? Vamos junto, Fafa. Bate papo ao vivo, certo? Vou tá na reunião da Abaguna. Tu vai tá por lá? Tá, beleza. A gente troca uma ideia lá. Valeu. Abraço. Falou, hein, pavula. Alô, Suat. Forte abraço, meu amigo. Tamo chegando, tamo chegando, hein? Daqui a pouco nós tá aí, meu irmão. Desse jeitão. Ô, Berra. Porra. Também tive a honra de botar nome com esse cara, né? Porra. Apareceu aqui, me fez uma visita. Surpresa. Berra, Luso e Caíque. Porra, Caíque. É, mano Caíque. Aí, porra. Me fizeram uma visita aqui. Fomos lá pegar aquele museu. Aquele... Como é que é? Ah, é? Aquele negócio de escravo lá, né? É, lá de Vila de Cava, né? Tiguá. É, isso aí. Porra, antiga casa dos escravos lá. Fomos lá, deram uma apostada lá. Porra, foda que é ali, mano. O nome bota e some. É, porque vai desmanchando. O tijolo vai desmanchando. Lá é tão antigo, aquela alvinaria lá, que tu bota o nome de macho. Porra, mas... Mas que vale a história, né? Teve um amigo nosso que foi lá, jogou um cimento, embolsou a parada. Caralho, que é foda. Mas ficou maneiro, mas é foda, né? Mas é assim mesmo, mano. Mas, porra, tá lá, tá acostado lá e fizemos uns bons nomes também no caderno. Era um chapisquinho por lá. É, pegamos um chapisquinho, uns brocos, umas coisinhas de leve. Não foi em coisas finas, que nem o nosso amigo Dave fala, não. Valeu. Valeu. Valeu, esse rolezinho valeu muito. O Dave e coisas finas. O dedo de mim, mano. Caralho, será que o maluco levou a mal o que eu falei? Eu lembro que eu tava fazendo o vídeo, que tu tava botando o nome. Eu falei, olha só, maneiro. Os caras passam por cima umas 10 vezes, entendeu? Aí depois que eu, caralho, não tem esse grau de amizade com o cara de dar essa gastada. Aí ele botando o nome, aí acabou a tinta. Aí eu falei, os caras passam por cima umas 10 vezes, meu irmão. Aí foi buscar o tatino. Foi, pois é. Foi buscar o tatino no carro. Naquele dia a gente tava sendo visto, nós botamos o nome lá. Cheguei aqui, um amigo passou. Eu falei, é, maneiro, passei lá em Tinguá, te vim pra vocês pichando uma casa velha lá. Porra, você e mais quatro caras. Falou certinho. Eu falei, caralho, meu irmão. Porra. É o que eu falo. Eu tento sair da mídia, mas a mídia não sai de mim, meu irmão. Exatamente. É essa aí. Mas, ô, ô, o Beira. Porra, cara. Eu tô sempre pedindo pra galera mandar umas perguntas a mais. Suque, tem uma pergunta aí que tu quer fazer ele aí? Você que tá ciente lá das atividades dele, das paradas que ele pega lá no centro. Tem parada lá que eu ainda não via ainda, então eu teria a maior honra, prazer de... Porra, Berra. Como é que descalou aquela parada ali? Como é que subiu aquela ali? Foi como? Você tem. Fala aí, meu convidado. Meu participante especial. De cabeça, irmão. De cabeça pra lembrar. É complicado, né? Que a gente vê tanta coisa. Tanta coisa. É isso mesmo. Porque a gente já fica com o mapa na cabeça. Gente, é muita coisa que esse cara tem. Ah, tá. Tem muita coisa. Lembrei de uma que... Deixa eu botar a cara aqui, coxa. Só com saudade de mim. Vamos lá. É o Osas. É o Osas da Bandeira. Conhece a Elza? É o Osas. É o Osas. É o Osas da Bandeira. Vamos lá. Então, ferrujão ali. Minha área pra essa Bandeira. Certo? Viaduto. Descendo eu botei... Como é que é? Eu botei ferrugem em 2015. Chapadão. Esse ano é meu. Botei uma porra de doideira. Já tinha o Elos do lado. Elos e Jax e Askinir, né? Aí o Veitú, Pog e o Dodu. Descendo o viaduto ali. Descendo a cara da Codina. Meu irmão, que porradão ali. Vou te falar. Ah, muita gente já rodou ali. Tomou uma porrada de choque de guarda municipal. Meu irmão, ali, muita gente já rodou ali feio, entendeu? Muitos pensam que é mole ali, né? Feio, feio. Às vezes, o fácil, ele se torna difícil. Porque tu relaxa. Tu tá vendo muita facilidade, tu relaxa. É o que eu sempre falei. Sempre quando eu tô na pista. Por mais que o lugar seja tranquilo, nunca relaxe. Porque, às vezes, naquele relaxamento teu que se acomoda, é onde dá ruim. É, pô. E vou te falar. Eu também moro ali, né? Ali eu saia tranquilo ali. Já fui bêbado com as caras sozinho. E peguei. Mas, enfim, ali é foda, irmão. E parou fugindo fora. Aí a gente mesmo rodou ali na Leopoldina. Coisa boa, né? Coisa boa. Não, no lugar que eu mais me senti confortável. Eu não queria deixar as outras latas jogadas. Ele falou, tá maluco? Relaxou. Na minha época, a gente saia só com a lata. Vocês são malucos. Ele tocou a lata. Ele foi e tocou a lata. A gente rodou na hora, irmão. Foi, foi. Então, tipo assim, pra falar da mídia, meu irmão, desse viaduto ali, o meu ainda fica um pouco intocado. De você bater na cara certinho na descida. Pô, aquilo ali eu tava sempre ali, avistava sempre aqui ali. Pô, meu irmão. O viaduto ali foi o Joey lá em cima, no cano. O Joey foi o primeiro ali, irmão. Ele vai ver isso aí, ele vai ficar até feliz. Depois o Co foi lá, pelo cano, primeiro, botou um. Esse negócio de ferro aí. É, o da Paula de Frontenha ali. Depois veio a galera da Versace, arrebentou ele de prancha. Ali perto do centro de conversões ali. É isso, perto do Teleporto ali. É o negócio de Paraíba ali? Não, o famoso Teleporto. Teleporto ali. Onde tu desce do viaduto que vem da Zona Sul, do Túlio Rebouça, pega o viaduto e sai na Leopoldina ali. Aquele viaduto ali. O viaduto, 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 ou ele desemboca na Leopoldina, ou ele vira esquerda e vai para a Praça da Bandeira. Esse presidente de vaga também, direto. Presidente de vaga, é. Isso aí. Isso aí, claro. Aí, pô, meu irmão, os pegaram ali dão um visual do caralho, irmão. É, algo que eu peguei também, que eu gostei, que foi o nosso primeiro... Primeira visão que nós pegamos de estouro, eu, Marcelo e Billy, foi o rodoviário Novo Rio, aquela chave. Porra, e vocês botaram o nome pra caralho. Na frente, né? Isso. Ali nós pegamos, foi uma greve dos ônibus. Porra, aproveitaram a boa. Ali começamos duas da manhã, fomos até cinco horas da madrugada ali. Ficou vendo aquela chave. Ali foi do caralho mesmo. Ali vocês chegaram a onda, irmão. Porra. Ali chegaram até botar o nome do lado, né? Sim. Mas aí... Eu, Marcelo e meu falecido primo Beyssa. Pegamos um pequenininho. Ah, verdade. Foi você mesmo. Depois, voltamos eu, Billy e Marcelo. Espertou o estágio e depois continua. Vocês pegaram uma paradinha agora recentemente, que foi eu, o Sun, que o Marcelo e o Jax lá. Tu pegou agora com o Jax? Lá em frente o... Ah, de frente pra lá. Foi a entrada ali. Não, já tem um tempinho já. Já tem um tempinho. Mas eu sempre quis pegar ali. Eu, Billy, Tana, Peck e o Jax. De azul, né? Isso, isso. Trouxe o pé ali dentro. Porra. Se o cara pulou, a gente passou, os polícia estavam. Depois a gente pegou uma parada de escada. As polícia passaram, a gente saia correndo, deixava escada. Sempre ficava uma viatura ali parada ali, né? Quando a gente passou de novo, a gente não estava. Agora, agora, agora. Faca pulou. Quando eu fui dar escada, os caras pararam de novo. Caralho, os caras estão ali, meu irmão. Ele jogou a escada. Pá, bom barulhão. Eu saí, daqui a pouco ele... Pô, o que eu vou fazer? Ah, vou sair na queda de pau. Saiu pulando na frente deles. Já fez isso na frente deles. Não, eu vou ficar lá dentro. Já está, já está saindo. Então é aberto, então não tem nada para se esconder. E aí eu providei que ele estava manobrando ainda. Falei, ah, meu irmão, pulei, pulei. Eu falo que eu fico invisível na frente desses caras. Graças a Deus, né? Acho que foi mais uma vez que eu pude usar o meu sensorzinho do Multihomies. Multihomies, né? Um dos Multihomies. Põe, o homem, vamos lá. Um, 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 homem fluido, pô. Parece que o homem fluido, né? Apareceu e saiu lá. É mais ou menos isso aí, meu irmão. Porra, e raleiro. E deu mais maneiro. Deu um para voltar. Sharpinho suas histórias, né? Muito bom, né, cara? E quem diria, hein? Porra, eu mesmo comecei em 93, 94. Porra, quem ia falar, ia dizer que, porra, 30 anos depois eu ia estar com faca na casa do cara. Porra, 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 porra. E eu, porra, porra. É, isso aí, era essa galera. Então, a reunião que tinha, da gente, a gente era um antigo Banerj. Lá na cidade mesmo. Acho que era perto da Rua da Assembleia, por ali. O famoso Banerjão. É, me recorda o nome daquela época. Eu ficava muito ali com os moleques ali. Muito raro. Cheguei a dar uns pulos na Rua do Catumbi, mas não era muito. Como eu te falei, não era envolvido no mundo do Sharpinho, né? Eu não tinha muito essa vontade que eu tenho hoje, né? Mas eu via muitos caras. Gostava muito do Lei 14. Fã do Lei 14. Até comentei com o Val, na época, que eu era moleque. Eu via o Lei 14 mandando de giz de cera na antiga delegacia da Central, ali perto do Tunjo. Fiquei olhando, olhando. Dali eu virei fã dele. Também o Ema, Major. Entendeu? Então eu acompanhava muito esses caras. Gostava muito de acompanhamento. Tu veio do baile funk, né? É. Tu veio da época do baile funk. É, do baile funk, briga de torcida. Chegou a vir aqui no baile do Heliópolis, em 1990, quando o Barroso colocou com nós aqui? Nessa aí, eu cheguei a vir num baile ali que não deram ônibus pra gente. Viemos de ônibus normal. Porra, passamos um perrengue do caralho ali, meu irmão. Se não fosse os polícias, a gente estava morto. Porque os caras, o moleque, vieram lá do lado, vieram atrás da gente, a gente correndo pelos matos. Esse dia, né? Meu doido. Lembro de cara, foi os polícias. Ali foi triste, mano. Mas, graças a Deus que eu vivo hoje pra contar a história, né? É, o Barroso veio aí em 89, 90. Os amigos vieram de lá, né? Colaram aqui com nós aqui e ganhamos um festival aí no Heliópolis aí. Caraca, o trem parou em Belo ali, meu irmão. Porra. O maluco vai lá e recebeu os amigos lá. Meu porra, pensei que era dez cabeças. Pensei que era umas trinta cabeças. Meu irmão, o trem todo, um barroso. Um barroso, porra. O maluco tinha touco até o chão, mano. É maneiro, hein? Correu com o meu toinhão e como? Fechando a cara. Não era estilo cara, não, hein? Jornando para lá. Antigamente era aquela, né? Porra, era maneiro, mano. Era de cabelo, toinhão e eu era. Era estilo, era estilo, né? Mas foi até 93, né? Foi isso aí, fui por aí mesmo. Cara, é, tu entrou nesse meio do funk aí, é o que eu falo, cara, né? Querer desmerecer, mas a cultura do funk, infelizmente, hoje acabaram com a cultura do funk, né, pô? Não querer desmerecer a galera de agora, né? Os jovens de hoje em dia, né? Porque a música, ela tem que ter um sentido, né? Ela tem que ter um sentido. Hoje em dia o sentido da música é mais putaria, né? Mais apologia, né? Cada um do seu, cada um não querendo desmerecer. Tem uns funk bonitos, tem umas apologias maneiras, tal e tudo. Só que, pô, a nossa época, quem viveu aquela época, irmão? É. Eu não consigo ver melhor. Isso é verdade. Se o passado pudesse voltar para o presente, pô, ia ser a melhor coisa que ia acontecer. Eu preferia continuar andando na rua de barro e vendo os postos de madeira, mas ouvindo uma boa música e tendo uma paz, porra, né? E o funk, né? O Sharpie, ele é relacionado ao funk, né, cara? Porque o Sharpie, ele surgiu devido ao baile funk, né? Todo mundo começou a deixar sua marca, né? É, ela tava cegarado também em baile. Deixar sua marca, né? Era viciado em baile. Porque todo mundo que ia para o baile funk, todo mundo, né? Que é pichador de hoje em dia, ia para o baile funk, levava uma latinha para deixar sua marca, né? Um giz. Ué, mané, ó, o giz, a altura de segurança. Ué, mané, toca o giz, vai te esculachar, hein, mané, porra. O piloto tirava aquela carga de dentro do piloto, né? Isso, a carga de dentro. Aí tu vinha o carregador de tita, né? A galera que pegava a mão gostando de fazer isso. Era muito bom que ela era. E no ônibus a gente pichava com vela, mano. Não saía nem pelo caralho do vera, mano. Brilhava, desculhava. Não saía por nada. Era maior. Tu botava ele numa fisura, aí o sol batia e ele ficava grandão. É, porra, é boa mesmo. É, porra, é boa mesmo. Porra, é maneiro, né? Porra, é por isso que eu fiz esse canal, para a gente poder recordar, meu irmão. Porque recordar é viver, meu irmão. Olha, isso é algo que vai ficar o resto da vida, essa recordação aí desse canal. Recordar é viver, não tem jeito. É uma parada que é comum e eu vou perguntar também aí, desculpa. Senta ali, senta ali. Para dar um assunto maneiro. Senta ali. Senta ali. O que que acontece? Eu acho que estão todos pichadões. Eu acho que ele se destacou com o nome que era para ser, irmão. Mas tu já teve outro nome, outro charpinho ou foi berra direto? É de início. Não, então, quando eu comecei, eu comecei a botar o nome de giz de cera, o nome era Naco. Naco. Era para ser Naco, né? Por causa do Naco, tráfico, né? Naco, tráfico. Então, eu falei, pô, como eu não sou traficante, não tem nada a ver com tráfico, aí botei Naco. Só que aí depois eu parei, comecei a botar Naco, eu parei e pensei, eu falei, pô, não tem nada a ver o Naco comigo. Pô, eu vou pichar a minha marca, que é o meu apelido, que é o Berra. Aí, dali... Aí, dali ficou, né? Ficou. Ficou, né? Ficou, né? Ficou, né? É, porque a maioria da galera sempre fala, pô, pichava isso. Acho que todo mundo, né? Começou com um nome diferente ao atual de hoje. Aí, eu mudava por causa que a letra não achava legal, tipo, né? Tipo, tem cara, pô, não sei fazer um F maneiro, aí trocava pra outra letra. E teve gente, até no meu caso, foi que o Rodejo falou pra minha coroa, eu falei, irmão, vai ter que mudar. E não adiantou, né? Porra. E esse meu nome de hoje em dia é problemático. Pô, o Guilherme tá morrendo aí. Deixa eu botar aqui nos acentos. Esse meu nome... E ele fica acentado. Não, não, mas aí... Não, deixa ele pé, deixa ele pé, pô. Bota aqui o banquinho aqui, ó. Banquinho no nome, vai ficar certinho. Feitão, né? Eu tentei fazer um nome ao qual... Lá, na verdade, a rapaziada lá da área não conseguisse associar com o meu apelido. Contigo, né? Sim. Mesmo que eu perra, né? Pois é. Então, depois que eu comecei a botar esse nome aí, meu irmão, parece que eu fiquei mais conhecido, porque os próximos amigos lá da favela lá, né? Falaram, porra, tu é um filho da puta mesmo, hein? Tu voltou com essa porra de novo, hein? Ah. Caralho. Eu pensava que ele ia ser conhecido, né? Ainda não conseguiu bater de frente com o Kito lá, não, né? Não, não. Não consegui, não. O Kito mora lá na bunda. Não consegui, ainda bateu de frente. Troquei umas ideias com ele pelo zap. Deixa. Tu me deu o número dele, troquei umas ideias com ele pelo zap, mas não consegui bater de frente com ele ainda, não. É, rapaz, ele diminuiu, dá uma diminuída. Tá com medo de mim aqui, rapaz. Aqui tem Bolsonaro aí, porra. É, meu irmão, porra. Kito já chegou de Brasília, Kito. Um abraço, molecão. Porra, Kito me fortaleceu, meu irmão. Esse moleque me ajudou aí, porra. Ele nem sabe, porra, da ajuda que ele me deu. Porra, das folhas que ele me deu. Ele ajuda do que se transformou. Do que se transformou essas folhas dele numa ajuda, porra. Ele me fortaleceu grandão. Obrigado aí. Não, maneiro. Obrigado, meu irmão. O senhor, assim, a gente tem que sempre estar lembrando, né? Pô, meu irmão, porra, é foda. Eu sou meio palastrão, né? Mas eu falo, coisas boas eu falo. O amigo tava, porra, com os nomes antigos, pá, pum. Pô, o amigo foi posto no Face, meu irmão. Caralho. Ai, o vagabundo viu aquilo, ficou doido. Porra. Ele, faca, vou te dar essa parada pra tu. Falei, porra, maneiro. Tem um amigo fulano que quer comprar, o outro fulano que quer comprar. Ele, tô ligado. Os caras já ligou pra mim. Mas eu falei que daqui só sai pra tu. Então, o que acontece? Dois amigos colecionadores brabo. Porra, jogou uma prata maneira na mão do cara pra pegar essas folhas dele. E o amigo falou, porra, meu irmão, vou dar faca. Porra, isso daí não tem preço não, meu irmão. Porra, valeu, molecão, brigadão, porra, só fortalece. Quito GR, maneiro, o destrador da Novo Rio. Ele se brincou na Novo Rio. Isso que eu ia falar. Porra, eu prestava serviço lá no Juizado de Menor, na segunda vaga da infância. Tinha uma janela lá em cima, era só... De prata. Porra, é, maneiro. Cara, vai no nome dele, bonitão. De prata. Que ele é tão... Porra, meu amigo. Letra bonita, mano. Ele brincou ali. Ele também teve a época dele. Achei até o nome do Tyler também. Ele e o prêmio ficou maneiro. É o play de Miguel Couto, na quadrada, né? Eu dei o número dele, que o Faka me mandou o número dele. Vou aguardar o Faka mandar mensagem pra ele, que eu vou lá na direção dele. Eu tô sem, eu tô sem o número dele, cara. Depois eu vou vir aqui, eu vou te mandar. Manda pra mim, que eu mudei meu número. Tô com outro nome. Vou te enviar o nome. Na alta Boa Vista, tinha os dois players do lado do outro. Tava. No recuadinho lá. Eu não lembro, né? Não lembro. Muito maneiro, muito maneiro. Porra, mas isso aí, rapaz. É, estamos chegando perto do nosso bate-papo aqui. Porra, foi a nossa satisfação estar com esse cara aqui. Poder apresentar ele ao público. Certo, porra. Poder ouvir um pouco da história desse amigo. Entendeu? Porra, e... O cara, ele bateu duas vezes. Umas três vezes ele falou aqui, mas bateu na tecla. O fraco de hoje é o forte de amanhã, meu irmão. Isso aí. Não que a gente esteja aqui incentivando a você ser um bichador. É em todos os sentidos da vida, meu irmão. Se hoje você é um fraco no pedreiro, embolsando uma parede na construção, você pode ser amanhã, porra, o engenheiro civil, certo? O chefe da obra. E é mais ou menos isso aí. É literalmente na vida toda. E... Tá aí, ó. Representou. Certo. Tá na pista um bom tempo. Certo. Se você passar sem ver isso aqui, seja no centro ou em outros lugares, porra, meu irmão. Vocês vão ver. Eu não tô aqui lançando desafio nenhum. Mas é aquilo. Eu costumo falar o seguinte. Se viu uma vez, você não vai esquecer. Esse aí é o Berra. Mó satisfação estar recebendo esse cara aqui. Certo. Tá fazendo parte, sim, da minha história. Tá fazendo parte, sim, do mundo da pichação. Sabe por causa de quê? Porque a tinta apaga, o nome some. Olha essa amizade aqui, ó. Pode ver. Isso aqui é eterno. Em nome de Deus, vai ser pra sempre. Pelo respeito e sempre a humildade. Vai ser pra sempre. Porra, subo também. Porra. Feita, galera. Feita, porra. Não tem jeito, galera. Uma honra grande estar no meio desses monstros do charpinho. Berra. Tá bom, cara. Você na voz, Berra. Manda um alô aí pra tua galera. Fala aí o que tu quiser falar aí pra gente dar aquelas condolências final. Então, quero mandar um alô pra galera do Barroso, os amigos do Barroso. Barroso. Muitos estão vendo esse podcast. Barroso. Oi, minha certeza. Barroso. Quero mandar um alô pros amigos da Diferente, que me abraçaram lá também, que eu tenho muito amigo bom lá. Os amigos da CAS. Quero mandar um alô pros amigos da rua. Alô, Dudu. Alô, Bilão. Marcelão. Raquinha. Luz do Vagabundo. Tô bolado contigo, mas... Porra, viado. Tu me deixa bolado, mas... Tu é bom. Tu é bom, pô. E os amigos de lá. Vovotana. Bolete. Tamo junto, rapaziada. E o bonde da EV é nós. Eterno Vagabundo. Ih, feita, galera. É o excesso. É a tropa. Ó, lá na EV, lá, meu irmão. Vou revelar um segredo pra você. Na minha opinião, o maior escalador manual tá lá na EV. É o Isdor. É isso aí. Pode crer. É o Isdor. É o Isdor. Aí, até me arrepio, meu irmão. Alô, Isdor. Se julga, né? Pá, bravo. Ah, barra, barra, barra. E acha que... Alguns acham que eu me sinto assim, né? Não. Eu sei reconhecer, entendeu? Porra, o trabalho do cara. Porra, a disposição do cara. Porra, tem um porrão aí, meu irmão. Brevemente eu vou falar aí pra vocês, os caras do momento aí, meu irmão. Porra, vai sair todo mundo aqui. Não tem essa que eu não falo com um, não falo com outro, não. Eu não falo com certas pessoas porque eu não conheço. Quando eu conhecer, eu vou falar. Se vai me responder bem ou não, daí... Sei que eu gosto de todo mundo charpir, meu irmão. Todo mundo que tem história no mundo da fichação. Se eu puder, eu vou chegar perto e vou dar uma meia palavra. Se vocês vão me receber ou não, porra, não sei, meu irmão. Sei que eu tô aqui pra atender a todos. Independentemente de vir no meu canal ou não, eu amo essa porra. Fichação, eu amo essa porra. Não vim, certo, pra fichar, pra ser acima de ninguém. Eu posso ter tido um ego lá na minha época de fichador, porra. Eu tinha meio referência que eu queria ser igual a eles. Então eu tinha que buscar nessa referência um porra, um parâmetro, porra. Eu me senti igual a esses caras. E hoje eu tô aqui, certo? Parei de fichar aí 25 anos devido aos problemas pessoais, de trabalho também. Não só envolvido com droga. Mas isso aqui é o que eu amo, não tem jeito. E vai ser dessa forma que eu vou terminar hoje sem emoções. Porque se você me permitir que eu não posso esquecer do amigo. Vai, já tá permitido. Meu dupla. Alô, mano, porra. Tamo junto, mano. E é mais ou menos isso aí, porra. Vamos dar aquele grito, Sunkão. Peita, mané. Peita, mané. Peita, mané. Diretoria dos acessos do Rio de Janeiro pro mundo. É isso aí, galera. Partiu pra vuna aí. Tamo chegando. Deixa passar o charpinho na pavuna. É, meu irmão. É o guerra, mané. Peita. Arpa, a sua história vai continuar, né, irmão? Pô, valeu, irmão Arpa. Isso aí. Você é eterno, né, irmão? Nosso irmão. No coração de todos aqueles que te conheciam pessoalmente e de toda a tua família. A sua imagem no mundo do charpi será eterna. Um abraço e minhas condolências com a família, hein, irmão. Um abraço e minhas condolências com a família.